Chegando Miss Guide lá por fora com John Velasquez no dorso, cavalo da Godolphin todo de azul, entrou lá por fora. Está tudo pronto para o nono pário do programa em Belmont Park, Estados Unidos da América. Agora sim, vamos à largada. Foi dada a partida para o nono pário do programa. Jockey Club Gold Cup 2020, Grupo 1, Rapsaver tem vantagem, Tessitus em segundo. Nemitende em terceiro, Miss Guide em quarto, Prioritais em quinta, avança Tessitus lá por fora. Vai dominando o tordilho de verde, mangas brancas, faixa bonerosa da Joutemont, Vardica, Príncipe, Calita, Bidula, Rapsaver, The Weatherman, Flair aqui por dentro. Corre em segundo, lá por fora, Tessitus, The Goodolphin. Em terceiro, corre o compito Miss Guide na quarta colocação. Lá por fora, o Nemit Changer, de uma colocação. Dois da Manda, Prioritais. Vamos pegando a extensa reta do após de Belmont Park. Na ponta, quatro da Manda, Tessitus no seu dorso, José Ortiz. Lá por fora, o Miss Guide vai forçando sobre o Rapsaver. Rapsaver corre em segundo, aqui por dentro, com Iradio Ortiz, Júnior em terceiro. Miss Guide lá por fora, com John Velasco em quarto, Prioritais, com Luiz Sais em quinta, o 3 da Manda. Nemit Changer com Manuel Franco. Eles já vão da primeira para a segunda, a metade da Arleta do Após de Tessitus mantendo um correnteiro. Miss Guide tomou a segunda, Rapsaver em terceiro, Prioritais, corre em quarto, Nemit Changer na última colocação. Na ponta, Tessitus, o trem é lento, Miss Guide corre em segundo, Rapsaver em terceiro, Nemit Changer tomou a quarta, Prioritais, atrasou para a quinta, vai entrando pela grande cura de extensa. Também grande cura de Belmont Park. Na ponta, Tessitus, o Tordirinho mantinando o caminho, mantém meio correntado. Lá por fora, Miss Guide em segundo, Rapsaver em terceiro, tendo a partida. O Prioritais brigando com Nemit Changer. Ele vai para a segunda metade da grande cura da ponta, Tessitus, 4 da Manda, Tordirinho, Ponteiro, Verde, Mangas, Boneco e Faixa Rosa, Ponteado, mantendo um correnteiro em segundo, Miss Guide em terceiro, correndo com o choque lá em cima, Rapsaver nos paus. Depois, na sequência, Prioritais, Nemit Changer, ao contornar a curva de chegada, contornar a curva de chegada, que entra o pedaço da Rinaldi. Golpe já tomou a ponta, Miss Guide em terceiro, de cara branca, Antônio, branco, todo de azul da Godoff, avança Rapsaver com o chicote na canhota. Linha 1 avançando por dentro, vai tomando a segunda, vem dentro da primeira, avança por dentro, Rapsaver sobre Miss Guide, vai dominando Rapsaver, cabeça, pescoço, meio, o corpo, Miss Guide em segundo, Tessituz, correndo em terceiro, vai levar, Rapsaver, tem cabeça, tem pescoço, tem meio, corba, levou, cruza uma faixa, final. Vindo Rapsaver, Miss Guide, Testo Prioritais, Nemit Changer, vitória de Rapsaver, levando aí o cavalo do Edmund Flerd, opa, ali o Miss Guide, quase esprime ali o Testo de Vitória, de Rapsaver, macho, alazão, perdão, 3 anos, a BDK, nascer em quinta, com o seu perfeito na Rapp, Rick, por distorte de Hulmburg.